O Tibano migra para o transporte individual. É uma pena a gente ver essa discussão, reportagens, etc., focadas essencialmente nas tarifas. Não temos vale-transporte? O idoso não paga, o estudante meia passagem, etc. O problema não é a tarifa, o problema é a crise econômica, de fato. Se as pessoas perdem seus empregos, elas são obrigadas a economizar até espirro. O outro problema é a qualidade do sistema. O transporte coletivo tem que ser subsidiado. Não há como escapar disso. Gozado. Qual o subsídio para o transporte individual? Acerto, paga-se uma montanha de impostos em cima da gasolina, do carro e tudo. Mas o custo para a cidade? Então, a questão do transporte coletivo, nos países mais desenvolvidos, é prioridade. Porque é mais do que óbvio que a qualidade do transporte coletivo, a capilaridade, a agilidade do transporte coletivo, é fundamental ao trabalhador, a pessoa que quer sair para o lazer e coisas assim. E o transporte coletivo passa também pelo táxi. Vamos viabilizar um número maior de taxistas? Quer dizer, um táxi atende 10, 20 pessoas. Aqui estamos fazendo tudo ao contrário. Facilitando estacionamentos no centro, a gasolina barata, álcool mais barato, carro financiado a baixos custos. Por que o indivíduo vai usar o transporte coletivo? Para quê? Para dizer que respeita a natureza? Isso é muito discurso, mas não é a nossa realidade. A verdade, pura e simples, é que o transporte coletivo está em crise, porque graças a uma lógica perversa, a qualidade obrigatoriamente diminuiu e falta apoio, só por isso.